Diz aí, Miguel, bora começar mais um Campus em Ação? Bora! Vamos seguir o som da produção universitária no ritmo do punk rock. Yes! São quatro décadas de história de músicos que lutaram para conquistar um espaço no cenário musical. Quem fala sobre essa biografia são bandas como Cólera, Ratos de Porão e Garotos Podres. Campus em Ação apresenta Subversão em Movimento, a história do punk em São Paulo. Documentário realizado pelos alunos da IMB Morumbi. Bora ver? Bora! O punk é o lixo que a sociedade produz que é jogado de volta para ele. Eu encaro dessa forma. Eu não consigo virar punk, né? É uma condição que jogaram a gente, né? O punk rock é um gênero musical que surgiu na Europa, mais especificamente na Inglaterra, na década de 1970 e que, na minha opinião, representou o último grande movimento de renovação do rock and roll. A ruptura que o punk trouxe foi de reestabelecer uma coisa que já era original do rock, né? Que é essa estética simples, agressiva, delinquente até, digamos assim. O Pink Fox com 800 notas numa música, fora uma série de variações, você não pode fazer isso? Meu, faz uma musiquinha com quatro notinhas, três notinhas e você pode montar sua banda. Essa foi a ideia do punk, simplificar o rock para que ele pudesse ter uma participação maior. Então, quando nós falamos em punk rock, nós falamos em uma proposta musical, mas nós falamos também numa proposta, numa postura de uma parcela da juventude perante as demandas sociais. Naquela época, fizemos uma música em homenagem não apenas a esses três operários assassinados, mas também a todos os mártires da classe operária, aos fuzilados da SESP. Quando eu deitava para dormir, eu tinha um rádio e eu ficava procurando as emissoras, para escutar a última música da noite. Aí apareceu uma banda cantando, eu falei, o que é isso, meu? O Lesgo, o que é isso? Aí fiquei lá escutando, o cara falou, ah, isso aqui é uma música que tem no disco da revista pop, apresenta o punk rock. E quando eu ouvi aquela famosa coletânea que saiu aqui no Brasil, a revista pop, apresenta o punk rock, que saiu em 77, se não me engano, que foi a primeira vez que o público brasileiro tomou contato com o som dos Ramones, Sex Pistols e o Travote, e aquilo ali pegou a cabeça da gente e fez assim, ó. Era muito difícil a informação, porque na época você não tinha internet, você não tinha nem um canal, né? O que chegava era muito pouco e a gente tinha um único ponto de acesso mesmo para a informação, era uma loja que existia na galileia do rock, chamava Punk Rock Discos, que é do Fábio e do Olho Seco. O que que o Fábio fazia? Ele gravava os discos em fita cassete, fazia uma capinha de xerox e vendia para a molecada. Então você não tinha dinheiro para comprar o vinil, mas você tinha dinheiro para comprar a fita cassete. A loja do Fábio chegou a ser uma espécie de ponte, onde a molecada se juntava na porta da loja para trocar ideia, trocar informação, etc. O que acabou até causando problemas para o Fábio, porque chegava sábado e juntava um monte de molecada. De sábado assim, ficava 50 moleque, né? Mina, 50, 60, 70 moleque. Aí os alfaiate crente, os lojista, tudo crente. Aí começou a fazer a baixa assinada para me tirar de lá. O foco maior foi a turma que apareceu na galeria do rock ali, que era as bandas como o citado, o cólera, o lixo mania, o olho seco, o fogo cruzado. São as bandas que conseguiram, entre outros nomes, que não chegaram nem a prensar material. Quando a cena começou a crescer, isso já lá para o começo dos anos 80, aí começou a se levantar, por exemplo, a questão ideológica e a questão de pertença a gangues, né? Montar uma banda de punk rock foi um passo natural. Em 82, quando surge o Garotos Podres, a ideia era justamente essa. Você tem ideias, você pensa, você tem opinião sobre o que acontece no mundo, né? E quer transformar aquilo em música. Então, você usar a música para dar ritmo às ideias. A música punk surge primeiro da emoção que você... Toda música surge disso, né? Da emoção que você sente. Mas, assim, eu acho que do que você quer falar, né? Você quer... Gritar alguma coisa, primeiro, a coisa que você quer fazer. Você quer, tipo, gritar algo, velho. Tipo, você não... Sistema. Então, começa aí, tipo... A melodia, ela não vai vir... Você não vai vir... Você não vai vir o sistema. Você não vai vir o sistema. Você vai falar... Você não vai vir o sistema. Então, é um acorde já, você já sente o bagulho, né? A pessoa, ela ouvindo punk rock, ela chegou à conclusão de que ela poderia fazer aquilo. Era possível você tocar um instrumento, seja ele qual for, sem ter aquela necessidade de se ficar estudando durante anos. Então, não tinha aquela valorização da técnica instrumental. Então, com o mínimo, a gente produz alguma coisa. A gente produz. A gente sempre, do nada, faz alguma coisa, né? Fazemos nós mesmos. E quando fazemos nós mesmos, tudo é possível. E em relação ao som, a inspiração é o rock'n'roll antigo, né? Dos anos, sei lá, 30 e 40. Uma estética bem crua, bem simples. É, a referência do corte moicano é os lindis moicanos, né? É um corte que meio que faz uma alusão à guerra mesmo. Signos militares, né? Que são desterritorializados, os punks usam, os couturnos e tal. Acho que é mais isso. E num plano sonoro, o punk pode ser lido como uma reação ao rock que se fazia na época, né? O rock mais progressivo, mais virtuoso. O punk, ele quebra com isso, né? São músicas curtas e fáceis de tocar, todo mundo toca. Então, esse aqui é o primeiro disco de punk nacional. Nacional do Brasil, né? Primeiro disco. Então, foi difícil, né? Pra gravar, era difícil, cara. Foi bem difícil. O primeiro disco mesmo que saiu, que foi o Grito Suburbano, com cólera, olho seco e inocentes, mas foi, assim, uma coletânea de, não só das bandas no disco, mas, assim, de todo mundo trabalhar junto em prol daquilo poder acontecer. Ela foi gravada pelo Fábio, né? Do olho seco. Então, ele colocou as bandas lá, olho seco, inocentes e cólera. E gravou as bandas, né? Se gravou o disco, né? Então, o estúdio era pra cruner, né? O cara chegava lá, cantava e tinha orquestra. Pra gravar quatro pessoas juntos, assim, tocando junto, eles não estavam acostumados. Então, não tem essa prática de gravar. Então, o disco saiu do jeito que tinha que sair, daquele jeito, com a distorção que tinha que sair, o que tinha pra fazer na época, né? Então, esse foi o Grito Suburbano. Todo o projeto, assim, os shows, era uma época, assim, super importante e que o Brasil estava carente e necessitando que os jovens gritassem por uma liberdade e tivesse essa abertura pro movimento. Tanto que, em 82, foi o auge, assim, do movimento. Isso começou a aparecer festivais de bandas punk. E aí, pô, dentro daquilo lá, a gente viu, eu sei, o que o cólera, né? A gente tinha Inocentes, um pouco usado, essas bandas que eram mais pioneiras. E tem alguns festivais que foram realmente grandes. Tem os festivais que eram organizados em amigos de bairro, organização de amigos de bairro de, sei lá, de algum lugar, né? Parque São Rafael, por exemplo, né? Que eram coisas menores, mas você tem alguns eventos grandes, como o Começo do Fim do Mundo no Sesto Pompeia. O Começo do Fim do Mundo foi importante a gente ter participado, porque foi a reunião de bandas de todos os setores, né? De todos os lugares, as 20 bandas, se eu não me engano, foram, participaram. 20, 19 só saíram no disco, né? É, e foi importante que, foi o lance de poder conquistar um espaço que era limitado a grandes produções, quer dizer, o SESC Pompeia abriu suas portas para o punk rock poder se apresentar. Então, o que que eram os festivais no início do punk rock? Era uma forma de você fazer uma organização coletiva, né? De um evento. Então, juntavam várias bandas, que significava atrair público. Parte do público era, inclusive, o pessoal das outras bandas, né? E também uma forma de você juntar equipamento. E quem está aqui para fazer um som, não? Nós estamos aqui para fazer um movimento, não é não? Então, a gente escrevia muito, era assim, era um desabafo juvenis. Eram muitos textos existencialistas, sabe? Que a gente lia muito também. Lia muito os existencialistas, Herman Hesse, a filosofia com o Nietzsche mesmo, né? Existencialismo, Jean-Possat, a gente lia muito nesse tempo. Então, os nossos textos eram isso, eram desabafos juvenis, eram letras existencialistas, falando do mundo, falando da escola, falando da repressão em casa, sabe? Então, eram textos assim, né? Então, a gente basicamente falava isso, né? Depois que começou a vir um protesto em si, quando entrou o anarquismo, né? Aí começou a se levantar, por exemplo, a questão ideológica e a questão de pertenço a gangues, né? Porque eram duas questões que antes, a questão de pertenço a gangues não entrava em questão, porque se tinha gangues, não se levava em questão, não se está numa gangue. Então, aí passou a se ter brigas por pertencer ou não a uma gangue e por pertencer ou não a uma dada filiação ideológica, né? Começaram a surgir os punks mais ligados ao anarquismo mesmo, né? Porque até então não era uma ligação explícita, né? Havia um espírito anarquista, digamos assim, mas não havia uma proposta anarquista propriamente dita. A partir de 82, 83, tinha poucas bandas de punk rock mesmo, né? Já começava a ter mais de hardcore, né? E se afastava por causa da violência também, né? Porque as gangues estavam muito violentas nessa época, né? E os caras queriam se afastar disso, queria ser mais música mesmo, né? Fazer mais essa coisa que estavam fazendo os punks ingleses, os americanos também, que estavam começando lá com o Dead Candy e tal, né? Então foram mais pro hardcore. O hardcore foi um distanciamento mesmo do punk nessa época. Quando eu comecei a fazer meus rolês, as bandas praticamente tinham molhado. Tinha muita treta também, teve uma fase legal, mas teve uma fase também difícil que acabou prejudicando a própria cena na época, né? Então foi limitando lugares pra tocar. E quando a gente começou essa nova cena que surgiu, que foi nos anos 90, começo dos anos 90, não tinha. Não tinha mais banda. A única banda que não parou na época era o Rato de Porão. Uma pausa rapidinha e a gente já volta com o Campos em Ação. A vitrine das produções audiovisuais das universidades brasileiras. Campos em Ação de volta com o vídeo... Subversão em Movimento, a história do punk em São Paulo. Segue o som. Eu acho que o Rato de Porão é uma banda que nunca se acomodou no estilo musical dela e tal. Então sempre fez discos um pouco diferentes um do outro, né? Segundo a vitrine das fotografias do Rato de Porão. E a gente, cara, assinava pro Rato desde o começo, já começou com o hardcore, com a banda hardcore. Começaram a vir os primeiros sons de hardcore de fora, né? E aí esse som começou a ser ouvido pela galera e pela galera aqui de São Paulo e começou a ser incorporado no som deles, né? Bandas como, sei lá, o Rato de Porão, o Fogo Cruzado. Todos os membros dessas bandas frequentavam a loja assiduamente. E aí, a partir disso, o som daqui começou a ser mais alinhado com o que se fazia lá fora. E falaram que acabou a primeira fase, né, do punk rock. Depois começaram a vir bandas que se autodenominavam hardcore. Não acreditamos no governo. Não acreditamos na religião. Acreditamos em você. Hardcore seria a parte mais, né? A parte central, a parte que daria mais energia pro punk. Porque as bandas em 77, muitas viravam new wave, ia pro lado mais comercial. Teve essa primeira fase e aí, na verdade, teve depois o pós-punk. O pós-punk, na verdade, foi uma derivação do punk original, mas já com aquela abordagem dos new romantics, né, da chamada new wave. Porque, na verdade, assim, a new wave, ela... Todo mundo daquela geração da new wave, Durandurã, todo aquele pessoal tecnopólico, esse pessoal veio do punk. A banda Inocentes é um punk rock estilo inglês. O Collar é um punk estilo não sei o quê. O Olho Seco é hardcore. Eu falei, nossa, mas a gente faz punk, não é hardcore. Aí eu fui ver. É que é um som mais rápido, né, mais barulhento. Então, lá fora eles falam que é hardcore. O hardcore, ele... Então, foi, assim, uma difusão mesmo do movimento punk, assim. Não tem diferença em letras e nada, né, mas mesmo a forma de execução. O hardcore, assim, ele veio com as coisas de 1980, que ele se filmou com um estilo de música, a parte do punk, né. É um estilo de música, mas com as mesmas linhas de protesto. O punk hardcore, ele tem uma diferença básica com relação ao punk rock normal, que é a velocidade do andamento das canções, tá entendendo? Tudo é muito rápido, tudo é muito urgente, tudo é muito... É um fogo que queima muito rápido. São abordagens diferentes, né. É uma bateria que toca mais rápido, os timbres um pouco mais graves. As letras acabam mudando um pouco, mas, assim, são... São etapas de uma mesma trajetória, eu diria. São etapas diferentes de uma mesma trajetória estética. As maiores características foram, por exemplo, os ideais ligados com a sociedade em si, sem a violência, por exemplo. Apareceram grupos que não estavam mais interessados em violência, outros que surgiram com ideias de não as drogas também, né, porque sempre que falavam em punk tinha essa analogia, e tem até hoje, né, de coisas particulares, né, que é droga, sexualidade, tudo, ainda tem. E aí foi se abrindo, como uma árvore, foi abrindo ramadas diferentes, foram se influenciando, foi tendo bandas que migraram para o crossover, né, tiveram influências do metal, teve bandas que já partiram para uma outra linha mais radical, mas uma letrada mais puxada para a coisa anarquista mesmo. Então teve, teve suas ramificações, e isso vem acontecendo até hoje. Na verdade, o hangar veio num momento que fortaleceu a cena, né, então eu tinha várias bandas boas e que não tinha uma cena muito formada, né, e quando você tem um local que todo final de semana tem show, que as pessoas podem ir lá que vão saber que tem show, que os shows começam cedo, acabam cedo, que você compra camiseta, você compra CD, você compra, né, naquela época vendia muito CD. A ideia de montar o hangar foi uma ideia de ter uma estrutura básica, né, justamente para facilitar isso para o músico, né, o cara vem, tem amplificador, tem um PA, tem um técnico, tem luz, né, tem fazer um show mesmo, o cara, naquele momento, ele fala, pô, eu fui considerado um artista, fui tratado como tal, né. Bandas no início, nenhuma banda tinha, digamos assim, condições, ou praticamente nenhuma banda, de bancar o show sozinha, porque eram bandas pequenas, que não eram muito conhecidas, né, e o que que era, ninguém tinha aparelhagem de boa qualidade. A gente conheceu o alemão do hangar, aí ele, ô, se apresentou, falou, sou alemão, tô montando uma casa de show lá no Bom Retiro, gostaria que vocês fossem lá para conhecer, eles já, né, já tinham ouvido falar no Gritano, a gente estava arrastando, né, a galera sempre colava junto com a gente nos shows, né, chegava lá, galpãozão, assim, vou fazer isso, aquilo e tal. O Gritano HC inaugurou o Hangar 110, né, cara, tipo, com o CPM 22 abrindo para a gente, sabe, irmão, tipo, aquilo foi o início, assim, foi o início mesmo, de uma era ali. O Hangar 110, ele é uma nobre exceção, porque ele é o único local em São Paulo, e eu acho muito pouco que uma metrópole como São Paulo tenha um lugar, apenas um local com o perfil do Hangar, que ainda abre espaço para bandas autorais, abre espaço para bandas de punk, para bandas de outros estilos, mas basicamente de punk, pós-punk. O rock paulista tem bandas que surgiram como punk, né, na verdade, e partiram para o rock, inclusive. Tem bandas que hoje você conhece tocando em rádio, e ele tem um histórico vindo do punk. Então você vê que tem as bandas que pertencem ao movimento, e tem as bandas que a gente chama de post-punk, né, é que eles partiram para um rock underground, ou mesmo para o rock de rádio aí, e com o pé no punk. Isso a gente sempre vê, sempre discute. Mas as bandas que mais, do rock paulista aqui, em geral eu vou incluir até o ABC, que também tem bandas lá aqui, que deram bastante flerce para cá, se conseguiram chegar a fazer material, como o Resto de Nada. É uma banda que não é muito comentada, mas a musicalidade deles, a letra, a poesia deles, é um material que deve ser apreciado. Muito se fala em cólera também. Então cada disco, cada álbum que a gente gravou, a gente sempre teve uma... procurar algo mais. Assim, até no próximo álbum nosso, que nós já estamos trabalhando nele, já é uma coisa diferente assim também. Não que vai mudar o estilo. Nunca vai mudar o estilo do cólera. Mas a gente sempre procurando desenvolver, levar a mensagem, e aperfeiçoando sempre o instrumental também. RATOS DE PORÃO RATOS DE PORÃO É uma banda que teve várias fases, e ela identifica bem esse processo do punk, que eu estava explicando anteriormente, sobre mutações e parceria com outros estilos. O RATOS DE PORÃO O som brasileiro, ele sempre foi um pouco mais sujo, assim, do que o som de fora. E eu acho que isso, inclusive, contribuiu muito para que o som brasileiro seja atualmente um dos mais admirados, assim. Lá fora, o som punk brasileiro é ultra conceituado. Eu vejo que existem bandas no movimento que ele não precisa dizer que ele é punk. Ele não precisa ter um som feito para punk. Ele consegue fazer um som que seja mais abrangente. O punk rock é uma coisa que não tem como morrer. Você entende? Tipo, porque o que ele já construiu... Tipo, a importância do punk rock no cenário musical, dentro do rock em rua, é tão importante que não dá para você pensar em qualquer estilo musical atual sem levar em conta a existência do punk rock. Eu acho que o punk nunca vai morrer porque é uma coisa que está no sangue, né? Eu vejo muito... Às vezes a gente faz show aqui, vem uma molecadinha, já novinha, já... Quando entra no sangue, a pessoa não consegue largar. Então, eu acho que morrer não vai. Mas, por conta da internet, por conta do acesso que se tem, né? Está sendo mais difícil de juntar as pessoas num dia para fazer um show de punk rock. Se você for pensar no lado exclusivamente musical, o impacto que o punk tem foi, por exemplo, de lançar a tendência do rock dos anos 80 no Brasil, né? Essas bandas como Titãs, Ira, todas elas pegaram carona na estética punk, né? Mais especificamente na estética pós-punk, né? Em termos sociais, eu acredito que, assim, o que o punk conseguiu trazer foi o fato de que era um movimento artístico feito por jovens de periferia. E eu acho que isso tendeu a se intensificar depois com o rap, né? Agora até mesmo com o punk. Eu acho que o punk pode ser lido como um começo desse processo de, digamos, de descentralização da produção artística. tanto estética quanto estruturalmente mesmo, né? Vamos fazer 40 anos. E não para. Sempre está se renovando. Mesmo com essas coisas que estão surgindo, que vão a extremos, usa o nome do punk, né? Você está sempre vendo um moleque novo começando, uma banda nova começando. E o punk, ele é isso. Ele vai correr pelas entranhas do sistema mesmo. É onde você não vê a gente, mas a gente está ali, entregnando, entendeu? O que você acha? O que eu achei muito legal nesse doc, Miguel? O que é ali? É que além da contextualização histórica desse movimento cultural, que surgiu na década de 70, os depoimentos, eles trazem a história do punk rock de São Paulo. Então, com isso, a gente acaba conhecendo um pouco mais desse gênero musical, que tem uma estética agressiva, ruidosa, mas que ao mesmo tempo tem uma grande questão política por trás. Muito. Há uma ideologia forte que se sustenta justamente por ser anárquica, transgressora e por conseguir transmitir a sua indignação perante o que acontece no mundo, mas através da música. Sim, Aline, são grandes pensadores que lutaram muito para conquistar um espaço como artistas e serem ouvidos. E isso está bem claro no documentário. Os alunos fizeram um levantamento de primeira, escolhendo personalidades de bandas marcantes. Além de emblemáticos, eles carregam na sua trajetória profissional uma larga experiência, além de uma bagagem cultural de peso, que influencia muito nesse posicionamento subversivo. As imagens complementam o que eles falam, mas o grande poder desse doc, Aline, está nos depoimentos. Disse tudo. Escolher quem vai dar os depoimentos é fundamental. Isso vai um trabalho de pesquisa que, se não for bem feito, pode comprometer o trabalho final. Vale lembrar que o Campus em Ação está sempre aberto como um canal de consulta, investigação e referência para suas produções audiovisuais universitárias. E ó, só falta o seu vídeo chegar aqui, hein? Se articula aí com o seu coordenador de curso, ok? A gente vai estar esperando. Vai estar mesmo. Um beijo e até semana que vem. Beijo. Desculpa, gente. Estou viajando. Ganhou, ganhou, ganhou. Agora eu ganhei 100. Ganhou 100. Ganhou 100. Disse aí.